Fala que eu tô de máscara, vou tirar pra fazer o vídeo, mas olha só, continue usando máscara. Quando terminar o vídeo eu vou colocar a máscara de novo. Conversei no meu programa aqui na Rádio Tupi do Rio de Janeiro hoje com a doutora Renata Beranger. Ela é infectologista e coordenadora da área de controle de infecção hospitalar de um famoso hospital do Rio de Janeiro, o Hospital Sabaritano que fica em Botafogo. Qual é a notícia? Gente, pela primeira vez em 137 dias a ala dedicada só a pacientes da Covid-19 do Hospital Sabaritano em Botafogo no Rio, um dos principais da rede privada do Rio de Janeiro. Em 137 dias a ala dos pacientes de coronavírus está completamente vazia. É uma boa notícia que eu quero compartilhar com vocês. É uma boa notícia. Gente, uma ala inteira de hospital importante, um grande hospital do Rio de Janeiro, está sem nenhum paciente neste momento, segundo palavras de confirmação da doutora Renata Beranger, em nome da diretoria do Hospital Sabaritano de Botafogo. O que isso indica? Olha, é inexplicável a estabilização dos números do Rio de Janeiro. Com as nossas comunidades, com a falta de ilusão de muita gente nos bares e restaurantes, restaurantes, gente andando sem máscara na praia, mas olha, vamos manter o cuidado. Vamos usar a máscara, higienizar as mãos, tomar cuidado, mas está acontecendo algo no Rio de Janeiro que nem os especialistas, nem os médicos sabem definir. Eu perguntei, doutora Renata Beranger, por que que estabilizou o número com essa população enorme, todo esse problema de comunidade, falta de cuidado? Olha, Clóvis Volteira, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Ninguém sabe responder, mas eu estou chegando à conclusão. Gente, Deus não é só brasileiro não, parece que Deus é carioca.